E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa luva aqui é uma soluçãozinha para quem está sofrendo com frio aí É uma luva bem acolchoada, a marca Sky Ela é distribuída pela Tex, tá? Essa luva é uma luva mais barata que tem E ela tem uma vantagemzinha aí, ela é impermeável também, tá? Ela é um pouco grossa, por isso ela esquenta bastante, tá? Não tem dedo touch, mas em compensação ela tem uma faixa aqui Que não deixa machucar os calos e nem deixa você perder o grip aí de acelerador Esse tipo de coisa aí, tá? Muito quente, boa para quem usa aí no lugar frio Vai do P ao 4G Quente de verdade, tá galera? Eu estou usando uma já tem 25 dias Aqui em São Paulo faz bastante frio e chove bastante nesse período, tá? Então está sendo bem satisfatório aí para mim Não entrou água, não tive problema nenhum com ela Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na Rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Eu vou deixar o link para comprar na descrição do vídeo aí E qualquer dúvida pode chamar a gente, valeu? Galera, vou pedir para vocês seguirem a gente aí Deixar um like no vídeo E até mais, tchau, tchau!